O Hospital de Cirurgia informa que o Ambulatório Geral da Instituição de Saúde funcionará em novo local. Referência em atendimento de média e alta complexidade, o Ambulatório tem como público-alvo pacientes assistidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, em Sergipe. E a nossa repórter Aline Aragão está neste momento lá e traz pra gente todas as informações. Muita gente já aguardando atendimento por aí. E a Aline Aragão traz agora as informações ao vivo. Aline, bom dia! Oi, Tamiris, bom dia. Bom dia a você que assiste ao Balanço Geral. Pois é, Tamiris, muita gente já por aqui aguardando atendimento. Pessoas que vêm de vários municípios sergipanos. Eu só vou reforçar esse novo endereço, tá? O Ambulatório do Hospital de Cirurgia começa a funcionar a partir de hoje. Já está funcionando na Avenida José Ribeiro Silva. Lembrando que essa Avenida José Ribeiro Silva, ela é continuação da Avenida Desembargador Mainá. Passou ali da Avenida Rio de Janeiro, perdão, Augusto Franco, a gente costuma chamar de Rio de Janeiro, a Avenida Augusto Franco, já começa a ser a José Ribeiro Silva. Então não tem erro, não tem dificuldade. O transporte passa por aqui a todo momento. E a gente já observa aí essa grande movimentação. No comecinho de manhã, um prédio novo, com amplo espaço, com salas confortáveis, para trazer mais conforto, mais comodidade para os pacientes que precisam desse atendimento aqui. Para falar mais sobre o assunto, eu vou conversar agora com o Dr. Hilton Moraes, ele que é diretor técnico do Hospital de Cirurgia, para explicar para a gente o porquê dessa mudança. A gente sabe que o Hospital de Cirurgia já vinha informando aos pacientes, aos municípios, que aconteceria essa mudança. Mas por que essa mudança? Por que tirar o ambulatório de lá do hospital e trazer para esse novo prédio? Dr. Hilton, bom dia. Bom dia. Na verdade, o interesse maior são basicamente dois. Um, ofertar o maior conforto aos pacientes, já que existia uma insuficiência de espaço de espera. Muitas vezes os pacientes ficavam sobre todos no primeiro andar. Então, assim, sujeitos às intempéries, chuva, sol, apesar dos todos, né? Então, fazia o calor, tinha sempre o incômodo de passar por áreas que não estavam com todos. O número de salas era insuficiente, nós tínhamos 23 salas. Então, precisávamos, muitos médicos queriam atender mais, nós precisávamos ofertar mais atendimentos e não era possível, que o espaço era diminuto. Com esse novo prédio, nós temos 56 salas. Nós temos raio-x, ultrassom, eco, mamografia. Temos alguns exames aqui também incluídos, temos exames laboratoriais. Então, a gente consegue, nesse centro, ofertar um maior conforto e ofertar também um maior número de atendimentos. Além disso, a salas cirurgia vem com a lotação muito grande, cerca de 97% dos leitos ocupados. Então, nós precisamos ampliar esse atendimento de pacientes que precisam de internação, de cirurgias. E o prédio antigo do ambulatório será transformado em leitos de internação, para que a gente possa, aí sim, dar mais atendimento à população que precisa. Então, faz parte desse processo de reestruturação e ampliação do hospital de cirurgia. Os espaços que antes eram ocupados lá para o ambulatório passam a ser leitos. E os pacientes agora têm maior, mais conforto, mais comodidade, já que são 56 salas para atendimento nesse novo endereço. São quantas especialidades? São mais de 24, se eu não me engano, especialidades além de exames também. Sim, são muitas especialidades. O hospital de cirurgia é especializado em atendimento de alta complexidade, cardiologia de alta complexidade, neurocirurgia, ortopedia, cirurgia vascular, clínica também. Nós temos psiquiatria. Então, são várias especialidades que nós damos atendimento. E aqui a gente vai conseguir, sim, dar esse maior atendimento e ampliar, inclusive, novas linhas de cuidado. Já existia o interesse do hospital de cirurgia de criar novas linhas de cuidado, como, por exemplo, o cuidado com os pacientes diabéticos, o cuidado com os pacientes com doenças inflamatórias intestinais, que já era um projeto nosso antigo, que não tínhamos espaço para essa execução. Muito bem. Então, já funcionando aqui no novo endereço, com mais espaço, com mais conforto, com mais comodidade. Mas aí eu quero saber, doutor Hilton, como é que esses pacientes chegam aqui? Eles são encaminhados? Como é que funciona esse encaminhamento aqui para o ambulatório? Todo atendimento do hospital de cirurgia é regulado pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, são pacientes do SUS que têm essa regulação pelo complexo regulatório do Estado. Então, o paciente tem uma indicação, tem um encaminhamento feito por qualquer posto de saúde. E aí ele marca ou no posto de saúde ou na Secretaria Estadual de Saúde. E a partir disso, a Secretaria avalia, vê se vem para o hospital de cirurgia ou vai para o hospital universitário, vai para qualquer outra unidade de saúde do próprio Estado. E aí ele faz esse encaminhamento e o paciente é encaminhado para cá. Ou o paciente que já é daqui, aí ele não precisa fazer todo esse trabalho. Ele já consegue marcar aqui diretamente. É importante a gente explicar isso, porque não muda, né? Isso já era praticado, já era dessa forma lá no prédio do hospital de cirurgia. Então, isso não muda. O paciente que vem para cá, ele vem por meio dessa regulação que é feita pelo Estado. Exatamente. É necessário para que o Estado tenha um controle do que é encaminhado para cá do hospital. E também para que não haja uma marcação equivocada. Então, pacientes que não têm uma necessidade de um atendimento de alta complexidade, por exemplo, um paciente somente hipertenso, que pode ser atendido em qualquer outra unidade. Agora, o paciente que tem uma doença cardíaca cirúrgica, uma doença cardíaca complexa, uma hipertensão e difícil controle, esse sim, necessita de um atendimento no hospital de cirurgia. Doutor Hilton de Moraes, diretor técnico do hospital de cirurgia, muito obrigada pelas informações, participação ao vivo com a gente aqui no Balanço Geral, mostrando esse início. Vou até me afastar um pouquinho aqui e deixar, doutor Hilton, para o Sérgio ampliar a imagem, para mostrar todo esse espaço que já está funcionando. Muita gente aqui lá, já bem cedinho, nessa nova estrutura, reforçando o endereço. José da Silva Ribeiro, número 325, bairro Siqueira Campos. Fica aqui entre a rua Sergipe e a rua Distrito Federal, então não tem erro. É continuação da Desembargador Mainá, para você que fica se perguntando, mas onde é essa avenida? É uma avenida nova? Não, gente, é continuação da Desembargador Mainá, que quando passa a Avenida Augusto Franco, ela muda de nome, vira José da Silva Ribeiro. Então, está dado o recado, está todo mundo já sabendo dessa novidade do hospital de cirurgia. Tamiris. Excelente, muito obrigada, Aline. É notícia boa para a população, notícia boa para a saúde do nosso estado, né? A gente só comemora essa novidade. Obrigada, Aline. A qualquer momento, ela volta com outras informações da população já aí, aguardando o atendimento. Que coisa boa é ver essas imagens da população sendo atendida, começando a ser atendida com dignidade, com organização, em um ambiente totalmente organizado e refrigerado.